Oi meus amores, tia Dai aqui e olha que fofinha essa vaquinha que eu trouxe para pintar com vocês hoje pessoal Bom, a gente vai fazer ela com as cores de vaquinha mesmo, branquinha com a parte que ela está malhadinha de preto que são as manchinhas, detalhe na orelhinha de rosa, barriguinha rosa, narizinho rosa e o chifrinho de cinza bem clarinho Pessoal, eu fiz essa vaquinha também nos vídeos curtos e coloquei uma musiquinha bem legal Assim que acabar esse vídeo aqui, vocês vão lá assistir que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então, se vocês gostam de pintar desenhos com a tia Dai, de assistir os nossos vídeos aqui do canal não esqueça de deixar o seu gostei, tá bom? O gostei é o joinha para cima Todas as vezes que você clica no gostei, você está dizendo para o Youtube que você gosta dos nossos vídeos E assim, sempre que tiver vídeo novo, ele vai encaminhar para você, tá? Isso ajuda o nosso canal e também você não perde nenhuma novidade quando a tia Dai postar vídeos aqui E claro, se você não é inscrito ainda, se inscreva É de graça e muito facinho É só você clicar no botão de inscrever-se Se você não souber como faz, peça a ajuda de um adulto que você vai ver como facinho é E assim, você vai fazer parte da nossa turminha aqui do canal, tá bom? O que vocês estão achando do nosso desenho? Ah, que bom! Eu estou amando o nosso desenho Achei que a nossa vaquinha ficou muito fofinha Não esquece de deixar o seu gostei, tá? E acabar aqui, vocês vão lá assistir o vídeo curto Porque tem uma musiquinha bem legal de vaquinha Que eu acho que vocês vão gostar, tá bom? E tem outros vídeos legais lá também Não é só o da vaquinha Pessoal, o nosso desenho já está finalizando Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Beijo, beijo, beijo Amo muito vocês e até o próximo vídeo Tchau!